Kika 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 Quando eu cheguei no baile, encontrei um dovinho, dançando de um jeito, baleia que me fascina Quando cheguei no baile, encontrei um dovinho, dançando de um jeito, baleia que me fascina Kika 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 Menina rochadeira Roquica, roquica, quica e desliza A velha que tá tendo Já percebeis o Moral da Bahia Quando eu cheguei no baile Encontrei um novinho Dançando de um jeito Falei assim me fascina Quando cheguei no baile Encontrei um novinho Dançando de um jeito Falei assim me fascina Quica, 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 quica Me doquei desliza Quica, 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 quica E doquei desliza Quica, 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 quica E doquei desliza Quica, 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 quica E doquei desliza Quica, 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 quica Vai E doquei desliza E doquei desliza Quica, 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 quica E doquei desliza Quica, 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 quica E doquei desliza Menina roxadeira, a melhor que tá vendo